Eu estou com a Márcia, gente, e olha só aqui o que eu tenho nas minhas mãos. Calma, deixa eu contar a história da Márcia. A Márcia, professora de educação física, e por conta da pandemia, ela parou e aí começou a fazer o quê? Arquinhos! Gente, olha isso daqui, ó. Um mais lindo que o outro, e eu que não sou boba nem nada, né? Olha aqui, ó. Olha que foca aqui, Celso. Olha que lindo! Que lindo esse arquinho de perna. E olha, eu encomendei um especial pra mim, que está aqui, ó, nas mãos da Márcia, que dizem que é perfeito. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, e depois vocês me falam. Márcia, e quem quiser encomendar arquinho com você, tem uma página no Instagram, chama Lindo Detalhe. Então, vão lá, conheçam, sigam, já ajuda o professor que está desempregada. Gente, e olha o detalhe aqui na cabeça dela também, esse arquinho todo colorido. Que lindo! Um mais lindo que o outro, ó. Tem fininho, tem grosso, tem amarelo, tem verde, também tem de tricô, isso? Tricotinho, isso. Tricotinho, olha esse de tricotinho. Olha, um mais lindo que o outro. E o meu é preto e dourado. Depois eu vou mostrar pra vocês. E olha, tem até cartãozinho tudo. Olha que lindo, gente. Tá vendo que capricho? Qual foi o seu telefone, Márcia? O telefone é 997758919. Pode me chamar lá, que eu mando todas as cores, modelos, e aceito as encomendas também. Então, gente, ó, esse aqui já é meu, ó, e esse aqui também, viu? Então, vamos dar um beijo e tchau, baby! Menilhas, eu vim aqui mostrar pra vocês o arquinho que a Márcia Golim fez pra mim. Gente, olha que luxo que ficou esse arquinho. Eu pedi pra ela fazer em preto e em dourado, olha. E eu queria um bem grandão, porque tá usando agora os Max Arquinhos. E eu queria um bem grande e ela caprichou mesmo. Olha que charme que ficou. O acabamento, gente, é perfeito. A qualidade, olha, tô encantada. Márcia, parabéns pelo seu trabalho. E quem quiser encomendar o seu arquinho lá com a Márcia, tem colorido, tem de tricô, tem de bolinhas miçangas de todos os tipos de cores, de pérolas. Eu vou mostrar mais um aqui, ó, que eu fiquei também, não aguentei, não resisti, né? E eu fiquei com um de pérola, que eu sou apaixonada por pérola. Olha esse, gente! Esse de pérola. E esse outro aqui, ó, que é um dourado com marrom, olha. Ele é bem assim, ó, versátil. Ele tem várias cores, ó. Tem dourado, tem marrom, tem pérolas. E dá pra você fazer uma mistura pra usar com qualquer roupa. Olha, estou encantada com o trabalho dela. Olha isso! Encomende a seu lá com a Márcia. Márcia, obrigada pelo carinho. Amei o resultado do arquinho que eu pedi pra você, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho